Aqui, os quatro cavaleiros do apocalipse Os quatro atrapalhões É, também, também Falei pro Garcia, fala Garcia Garcia, nós estamos aqui Vemos canões Ó Garcia, nós ficamos pra trás O Rony perdeu a chave Esqueci lá na mesa do restaurante A gente vai voltar pra pegar a chave do seu carro, Garcia Não fica triste, tá? Partiu Tava bom a conversa, hein? Tava bom Ah, então você vai ficar cuspindo na baque Ah, mas eu vou te contar